Desde o mês de maio deste ano, a Fiocruz Mato Grosso, em parceria com a Embrapa Gado de Corte, vem apoiando as ações de enfrentamento à pandemia pelo Sars-CoV-2 no Estado. A unidade da Fundação tem realizado testes para diagnóstico molecular da Covid-19 em amostras coletadas no município de Corumbá pelo sistema Drive-Thru Coronavírus implantado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. A partir dessa ação de apoio, surgiu o interesse de conhecer as características genéticas do novo coronavírus que está circulando no município de Corumbá e nos municípios próximos, podendo fornecer informações importantes sobre a possível origem da transmissão, as diferentes linhagens encontradas na região e suas mutações, contribuindo dessa forma para as tomadas de decisões nas ações de vigilância em saúde. Duas linhagens do novo coronavírus foram identificadas, o que sugere ao menos duas introduções do vírus na região de Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Essas foram as primeiras sequências do genoma das linhagens do coronavírus circulando em Mato Grosso do Sul a serem identificadas e que estarão disponíveis à Comunidade Científica Mundial por bancos de dados internacionais. O sequenciamento genético das amostras coletadas em Corumbá foi feito pelo pesquisador Felipe Naveca, do Instituto Leônidas, e Maria Dine, da Fiocruz Amazônia, em ação colaborativa entre as duas unidades da Fiocruz no Amazonas e no Mato Grosso do Sul. O pesquisador ressalta a importância do sequenciamento para tentar entender o comportamento do vírus ao longo do tempo, não só as mutações, que são naturais e que vão ocorrer, mas também suas consequências, que podem levar a uma alteração e afetar diagnósticos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.